Olha aí pessoal, uma pequena cultura de besouro de almedoim, como vocês podem ver, eu alimento com besouro, eu alimento o besouro com pão, eu alimento com pedaços de cenoura, a caixa da cenoura, eu também coloco a caixa do amendoim, o amendoim. Ok, é uma pequena cultura, um estardinho que eu peguei agora a pouco, mas eles reproduzem muito rápido, muito rápido mesmo, como vocês podem ver. Olha aí. Já tem algumas larvas, as larvas servem para alimentar as betas fêmeas, para ficar lavada, ou até mesmo alimentar os machos, independente de tamanho, tem algumas larvas. Vocês podem ver aí.